e hoje é dia de bootstrap 5 e eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram nos vídeos que eu postei anteriormente e se você perdeu algum vídeo de bootstrap 5 dá uma olhadinha aí embaixo na descrição que tem o link para todos eles e por falar em bootstrap nada melhor do que você conhecer os planos de hospedagem e registro de domínio da hostgator e é a nossa apoiadora aqui no tec zoom e o mais legal todos os planos inclusive o registro de domínio tem desconto exclusivo e especial para você tec e para conferir é só clicar no primeiro link na descrição e olha só tudo isso que eu que eu mostro aqui no canal criação de loja virtual criação de blog criação de rede social você pode hospedar na hostgator por isso não perde tempo e confere os descontos aí embaixo no primeiro vídeo link na descrição e você não vai se arrepender agora sim vamos falar sobre bootstrap 5 e as questões que vocês enviaram para que eu possa ajudar você a tirar o seu projeto do papel e vamos direto às perguntas e a primeira é do Alan e ele manda assim show Reinaldo opa valeu Alan é aguardando o próximo vídeo olha ele aqui estou um pouco apreensivo com relação ao JavaScript pois as versões anteriores do bootstrap trabalhavam com jQuery quero entender melhor o que mudou valeu então basicamente tudo que você fazia na versão 4 do bootstrap você vai conseguir fazer agora na versão 5 lógico que o JavaScript vai estar mais rápido a questão de você criar algo não vai mudar muito só que agora ao invés de você usar a biblioteca jQuery e os seus plugins você vai usar o JavaScript puro mas não fica preocupado se você vai ficar com maior dificuldade ou se vai demorar mais para criar algo porque não vai depois que você começa a ver as vantagens de trabalhar com JavaScript o seu cora e do jeito certo você não vai querer nunca mais voltar para uma biblioteca e o mais legal é que tudo que você fazia antes vai continuar fazendo quer fazer um modal vai estar lá o código para o modal quer fazer um Lightbox ou alguma outra coisa que era feita em JavaScript na versão 4 você vai continuar podendo fazer só que agora não é mais o jQuery é direto no JavaScript para você entender o que está sendo feito é muito mais fácil para você dar manutenção é muito mais fácil e eu também quero mostrar no próximo vídeo já na próxima semana um pouquinho de JavaScript aí você Alan e todo mundo aí todos os tecs vão poder ver e continua a mesma coisa só que agora a página fica mais leve o carregamento é muito mais rápido e para você fazer qualquer coisa inclusive um modal ou algum algum tipo de animação que antes era feita com um plugin do jQuery você faz direto no JavaScript e vocês vão notar que o negócio está muito mais legal e poderoso e agora vem o Thiago valeu Thiago pela mensagem ele manda aí opa parabéns pelo vídeo e iniciativa mais uma vez valeu gostaria que comentassem um pouco sobre o Popper o que é e para que serve outra coisa se instala o Popper via NPM ele me diz que a versão solicitada pelo bootstrap está depreciada e que há uma versão mais recente tem como usar ela tem sim inclusive eu vou mostrar isso no próximo vídeo vídeo como eu falei para o Alan vou mostrar JavaScript e nós vamos falar sobre o Popper mas resumidamente o Popper é para você criar drop-downs e tooltips sabe quando você passa o mouse em cima de um elemento na tela e ele mostra alguma coisa do lado ou seja um campo de ajuda ou uma informação sobre o campo que você está digitando o Popper serve justamente para isso e ele é uma das únicas dependências JavaScript e o bootstrap 5 tem ou terá e olha só eu que quando eu tô falando aqui vocês estão vendo na tela é isso que o Popper faz são esses tooltips são esses drop-downs e vocês podem utilizar em qualquer interface que você esteja trabalhando o Jonathan mandou uma pergunta bem legal em quanto tempo será que vai sair uma versão legal para a produção do bootstrap 5 não sei não sabemos mas ela não demora muito depois que sai a alfa aberta sai em alguns meses ou em algumas semanas mas a de produção mesmo afinal eu acho que só mais para o final do ano ou início de 2021 não tem como prever isso depende muito ali da rotina do pessoal que está desenvolvendo mas o interessante é que eles já lançaram versão 5 e você já pode aí trabalhando entendendo como tudo funciona porque quando sair a versão final você já vai dominar muita coisa do bootstrap 5 tá legal já conhecer a alfa mas agora dizer bater quando uma versão final vai sair aí é meio complicado mas por isso que é legal você clicar no link aí na descrição ir para o blog oficial e seguir o o blog oficial do bootstrap e lá eles postam todas as novidades inclusive os calendários de lançamento das futuras versões agora essa pergunta aqui que o Ricardo mandou eu não sei de onde ele tirou ele acha que eu me pareço com o Kleber Machado minha voz é Kleber Machado né se eu fosse magrinho igual Kleber Machado ele não tá tão magrinho não né mas se eu fosse né eu tô emagrecendo vou emagrecer mas ele falou aqui para eu falar é olha a chance do gol do Corinthians gol do Corinthians Emerson para de besteira rapaz a nossa última pergunta é do Aleph ou Aleph aí depois você me corrija aí Aleph ou Aleph e ele fala assim show merece continuação sim valeu está tendo toda semana tem bootstrap 5 aqui no canal e ele fala triste pelo jQuery vou ter que estudar mais JavaScript uma pena nem terminei de estudar tudo que tem no bootstrap 4 e já tem a 5 não fica preocupado com isso porque se você já conhece o jQuery e você já trabalha com JavaScript é na hora que você migrar para a versão 5 esse conhecimento que você traz do 4 é sensacional ela é útil é 100% útil porque não vai mudar drasticamente se você sabe criar um site bootstrap 4 você vai saber utilizar a versão 5 lógico na parte do JavaScript você vai ter que se readequar mas é legal porque a melhor forma de usar o JS ou JS é usando ele puro sem bibliotecas porque ali você vai conhecer o poder da linguagem você vai ver que ela é realmente poderosa e vai poder fazer coisas até no jQuery deixavam é meio engessadas que agora você tem ali a linguagem completa e você pode fazer o que você quiser e a equipe do bootstrap está trabalhando para fazer ele ser 100% integrado ao framework ao a ferramenta ali ao toolkit então meu amigo espere grandes novidades espere também Aleph ou Aleph que vai ter sim muito mais facilidade para aprender estudar e tirar aquelas ideias que você tem o que o JS purão ali meu amigo eu ó boto mó fé e eu acredito sim que vai ser melhor para o desenvolvedor para o programador seja ele de front ou de back muito bom em tec qualquer dúvida qualquer questão que você tenha não importa se ela é de iniciante ou se ela é avançada deixe nos comentários porque uma vez por mês eu vou fazer um vídeo como esse para responder e ajudar vocês eu acho que é uma forma bem legal da gente conversar e também uma forma de eu trazer mais conteúdos porque dependendo da mensagem que você me enviar pode virar uma pauta para um futuro vídeo e é assim que a gente vai fazendo conteúdo e é assim que você tecker vai me ajudando a criar todas as pautas para os futuros vídeos me segue também no Instagram porque de terça e quinta eu subo vídeos inéditos e exclusivos e lá eu vou começar a falar também de bootstrap só que serão dicas rápidas e quem sabe não seja né quando eu postar uma dica não seja aquela que você está precisando para sair aí do buraco daquela daquela hora que a gente fica sem saber como encontrar uma solução de repente eu posso lá uma dica que vai te ajudar então me segue sim no Instagram e segue sim nas outras redes e vira e mexe eu subo coisa inédita lá por enquanto eu estou me esforçando muito para trabalhar no YouTube no Instagram e depois com o tempo a gente vai migrando também esse conteúdo para as outras plataformas não me segue sempre que você puder nesses outros lugares que a gente pode bater um papo e você receber um conteúdo até mais rápido do que aqui no YouTube não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e é claro assinar o canal e clicar no no sininho e a gente se vê no próximo TecCast valeu